Fala galera do vento, nós estamos a mais a boca aí para o cavalo de novo, onde é o melhor para vocês, onde vocês vão amar chamado, puxa do mal, guardo de doutor, né? E também a puxa da sua vó, né? Olha, você não pode ir até aqui, haha, a conta mágica, o contador do papai, até dia ontem eu fui, terça-feira. Olha, puxa, tá aqui passado, vai lá, puxa, piste, 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 não, foi mudo pelo vento. Hum, simão vai pular, te vendo, ir e morre, mamãe vai doido, pular, pula, pula escova, te dê, hein? Aê, agora, nós vamos pular, ir, pular, pular. A pessoa, nós vamos pular, vai passar aí, vai, vai sair de afinal, né? Então, puxa do mal, guardo de doutor. Oi, olha o empateado, e tu vista o meu rio. Se apertar aqui, isso que é ótimo, é? Vamos entrar aqui, vamos pular aqui, ae, agora nós vamos andar no dentro, andar aqui, ae, pular, ae, agora nós vamos pular, desculpa de dentes, certo, atendei, biscoito, amarelo, azul e vermelho, amarelo, né? Então, nós vamos andar aqui, olha, aqui é a chave, eu acho que é a chave e a branca, olha, esse aqui, não tá direito, tá esperando muito, pulo, é muito demais, olha, não pule, se pular ele pega pulo, né? Ele pega pulo mais antes, foi remado, e tomou pulo, e tomou pulo para essa linha, beleza? E tem um bem, é um bem, é de cem reais, e o bem, vai, vai, ae, agora aperte o botão, no colete, vou passar ae, entra aí, pular, pular, pula, pular, pula, pula, nae, nae, entra o botão, ae, o aparel do apoio, ae do melva, do, 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 voa, pula, 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 oito segundos que bora conseguir agora passar de pistas falar pura 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 ou pura eu vou falar essa fase ou opa e quiserem vão subir as asas e os irmãos se mexe os os sete a gente vai 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 conseguir nós vamos sair aqui aparelha da música vem eu vou né o dia da minha avó gente vou eu vou comprar uma compra verde fazer igual verde vai quase 207 vou pegar a banheira aí aparelha a música revente e esse é o modo vamos lá o próximo jogo é fugir da minha avó com 40 amé a mãe vai fugir a minha avó apareciamos a dentro de jogo né preparar já entre uma porta pode pular assim pular 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 entre uma porta vou pular assim e muito rápido rápido vou pular pular com os biscoitos churros em uma porta quando pega de ponte aparece a música a rave vem a música do mapa é desejo de desejo né procura o primeiro servidor e aí aparece o atendimento né despegar o cristal a gente pular pular mas deve abrir a porta vai lá pular pular entre uma porta e aí 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 tá bom aí abriu bota aí pra bota aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos passar, pula, 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 abre a porta, ite, agora é a ponte certo. Baixa a ponte certo, ali, aí, assim, aí, abre a porta, então vamos lá, pula, 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 vai, 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 você consegue, você consegue, vai, 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 Pura! Pai! 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 Não é perto da minha avó! Ele anda aqui, ó! Pura dos biscoitos da terra! Ae! Vamos passar pela boca dela! Vamos passar! Eita! Depois, cloro, maturista! Vamos passar aqui! Aparece o botão certo! Né? Vou lá! Vou lá! Vou lá! Eita! 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 Vinte! Duzentos reais! Viiiih! Foi muito bem! Ah! Não! Vou pular novamente! Ae! Pegue a molequinha! Vamos pular! Pula! A abertura! Doze pontes! A arrem mesmo! Vamos lá! Pode correr! Vai! em meu portal aí, eita, venceu, deu um check-back, né, aqui ó, ae, rapaz, é gentíssima barada, né, me despede ao canal do vídeo, espero amanhã até todo vídeo, tchau.